Música Tá com o transponder, né? Ah tá Tá Música 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 Melhorando, tô melhorando. Na próxima. Ah, eu fui muito melhor, cara. Quanto que eu fiz? Ah, tem que pegar o tempo lá agora. Vamos ouvir lá. Tá, tá aí. Credo! É isso aí, rapaziada! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ô, Rez, vamos! Ô, Rez! Bora! Bora! Não, vou dar pulo. Tô botando o carro. Vambora, pode ir. Pode ir. Vem, Corolla! Vai, vai, vai! Tô botando... Tchau, tchau. 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 Tchau.